E aqui estão elas, 7 coisas que podem mudar a cor dos seus olhos. Você pode achar que a cor dos seus olhos é algo impossível de controlar e que tudo fica por conta da genética, mas você já se perguntou por que seus olhos parecem um pouco mais claros em um dia ensolarado? Ou por que o das pessoas de repente ficam mais escuros quando elas estão furiosas? Sim, a cor dos seus olhos pode mudar dependendo não somente da iluminação ou do seu humor, mas de uma série de outros fatores. Antes de embarcarmos nesse assunto colorido, certifique-se de clicar no botão inscrever-se e ativar as notificações para se juntar ao lado incrível da vida. 1. Melanina e envelhecimento Se um bebê nasceu com os olhos azuis acinzentados, não se surpreenda se eles acabarem ficando com uma cor diferente. Os olhos azuis são o resultado de um baixo teor de melanina nas íris, o que faz com que eles reflitam mais luz do que absorvem. Esse fenômeno é chamado de efeito Tyndall. E é como a dispersão de Rayleigh, que é o que faz o céu parecer azul. Da próxima vez que uma criança te perguntar por que o céu é azul, aí está a sua resposta. A cor dos olhos dos bebês de 3 a 18 meses de idade pode se tornar mais escura se o número de melanócitos em sua íris aumentar. Dependendo de quanto mais melanina se desenvolve, os olhos azuis de um bebê podem acabar ficando verdes, amendoados ou castanhos. Quanto mais escuros eles ficam, mais melanina foi adicionada às suas íris ao longo do tempo. Na verdade, a cor definitiva do olho às vezes não se define totalmente até os 12 anos de idade. Por outro lado, os bebês que nasceram com olhos castanhos não sofrem alterações e mantêm essa cor pelo resto da vida. Por causa do alto teor de melanina, a camada externa da íris absorve mais luz em vez de refleti-la, resultando nessa linda cor marrom. Como você pode ver, o assunto é muito mais complicado do que a pena genética e a cor dos olhos dos seus pais. 2. Uma lesão A cor dos seus olhos também pode mudar devido a uma lesão ou acidente. Segundo o Dr. Ivan Schwab, porta-voz clínico da Academia Americana de Oftalmologia, lesões no olho ou na cabeça podem resultar em uma condição chamada heterocromia, quando os olhos de uma pessoa apresentam duas cores diferentes. Claro, pode ser uma questão genética, mas a heterocromia também acontece quando os melanócitos nesse órgão são abalados após um evento traumático. Esse trauma da melanina pode aumentar a íris para um tom mais claro ou mais escuro. Quando há heterocromia em resultado de lesão, isso requer atenção médica imediata. O Dr. Schwab diz que também pode ser um sintoma de alguma doença, como a síndrome de Horner, glaucoma pigmentar ou até um estágio avançado de diabetes. 3. Seu humor É, sua frequência cardíaca, respiração e pressão arterial mudam quando você experimenta emoções como felicidade, tristeza ou raiva. A maioria de nós está acostumada com a resposta física do corpo a estímulos emocionais, mas essas alterações foram comprovadas em um estudo realizado pela Universidade do Arizona. O que você talvez não saiba é que suas emoções também afetam a cor dos olhos. Os pigmentos da íris se comprimem ou se afastam, tornando-a mais escura ou mais clara, quando o tamanho da pupila muda. Por sua vez, as pupilas podem ficar maiores ou menores, dependendo do seu estado emocional. Você se lembra de como as pessoas que estão realmente irritadas parecem ter olhos mais escurecidos? Bem, é por isso. Essas dilatações na pupila são a mesma razão pela qual seus olhos podem parecer mais claros ou mais escuros em diferentes condições de iluminação. As pupilas se tornam menores à luz do dia, fazendo com que as íris pareçam mais claras e vice-versa, com pouca iluminação. 4. Dieta de alimentos cruz e detox Existe uma teoria na medicina alternativa de que há uma conexão entre a cor das íris e a saúde dos órgãos internos. Chama-se iridologia. Entretanto, não existem maiores provas científicas que confirmem essa ideia. Por isso, o assunto requer mais pesquisas. O Dr. Robert Morse, um especialista em saúde natural e desintoxicação, com mais de 42 anos de experiência no assunto, diz o contrário. Ele acredita que a porção interna do seu olho está conectada com o sistema digestivo e que comendo muitas frutas e legumes, você poderá realmente mudar a cor dos olhos. Dr. Morse explica que uma alta concentração de tons amarelos significa que existe um grande número de toxinas no organismo. Mas ele também ressalta que o pigmento de cada pessoa é único e requer uma análise individual. Em geral, Morse recomenda a ingestão de espinafre para manter os olhos jovens e brilhantes, mel para adicionar tons quentes e frutos do mar para tornar a cor mais intensa. Outros alimentos que podem afetar a cor dos seus olhos são azeite, a cebola e oleaginosas. Oh, esses olhos cor de amêndoa! Dona e fundadora da Live Love Fruit, Carly Fraser, também defende a teoria do Dr. Morse. Ela foi crudívora por seis anos e viu por si mesma como a dieta limpa mudou a cor de seus olhos, que antes eram verdes escuros com manchas marrons e se tornaram verdes azulados com manchas verdes. Além disso, ela também conseguiu melhorar o funcionamento do sistema digestivo e viu o branco dos olhos se tornar mais claro e brilhante. 5. Maquiagem e vestuário Se você tem dúvidas sobre toda essa coisa de iridologia, então experimente esse truque rápido. Quando a questão é destacar certos pigmentos em seus olhos, maquiagens e vestuário podem funcionar como um milagre. Por exemplo, se os seus olhos forem castanhos e você quiser fazer com que pareçam mais claros, escolha sombras ou blusas douradas, cor de rosa ou verdes. Quanto a essas belezinhas azuis e verdes, você pode reforçar a intensidade delas com o uso de turquesa, esmeralda e azul. Se você tem olhos cor de avelã, pode fazer com que pareçam mais marrons com a ajuda da cor roxa ou mais esverdeados se usar uma tonalidade laranja queimado. Cores neutras como branco, cinza e preto podem ajudar a salientar a cor natural dos seus olhos. Se você usa óculos, peça ao seu oftalmologista para receitar lentes com revestimento antirreflexivo. Ele não só neutraliza o brilho, mas também melhora a cor dos seus olhos. 6. Clareamento com uso de laser Agora cuidado! Cirurgia ocular invasiva é muito arriscada e pode até resultar em cegueira. Mas a inovadora e menos invasiva cirurgia a laser do Dr. Greg Holm corrige a cor dos olhos e não é tão arriscada. O procedimento envolve o uso de laser para destruir as células de melanina da íris, deixando-a mais clara. Então pessoas com olhos castanhos podem tê-los azuis ou acinzentados. Todo o procedimento leva apenas 20 segundos e o resultado se torna visível entre 2 a 4 semanas. A pesquisa mostra que a operação não afeta a visão, mas ainda é relativamente nova e precisa de uma análise mais aprofundada sobre os possíveis efeitos colaterais. 7. Lentes de contato coloridas Logicamente, a maneira mais rápida de mudar a cor dos olhos é usar algumas lentes coloridas ou decorativas. Mas qual é a certa para você? De acordo com a Academia Americana de Oftalmologia, uma lente de contato colorida é tingida e pode corrigir a visão. Já a decorativa é para uso cosmético e não corrige a visão. Você pode optar por cores naturais ou mesmo usar a criatividade com as diversas impressões diferentes, como olhos de gato, teias de aranha, branco total, escleróticas pretas, assustadoras ou até aquelas com sorrisos. Apenas tenha um cuidado extra com as lentes de contato decorativas, pois elas podem levar a problemas oculares graves. Se você pretende comprar alguma delas, precisará de uma receita médica e as lentes devem ser aprovadas pela FDA e ser medicamente seguras. Além disso, a entidade norte-americana proíbe comprá-las de vendedores não autorizados. No Brasil, é preciso conferir se elas são autorizadas pela Anvisa. O Dr. Bernard Lepre, um optometrista da FDA, diz que as lentes de contato sem receita podem resultar em úlceras de córnea ou cegueira. Esse realmente é um preço alto a se pagar. Então, você quer mudar a cor dos seus olhos ou está feliz com a que tem? Conte pra gente nos comentários! É bem aqui embaixo! E não se esqueça de dar um like, compartilhar este vídeo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar do lado incrível da vida! E não se esqueça de dar um like, compartilhar este vídeo com seus amigos e clicar em inscrever-se.